Fala pessoal, beleza? Aqui é tudo de Demonstrates Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou reagir aos kimonos mais exóticos mais estranhos, né? Que é o assassino Jiu-Jitsu Porque pessoal, pra vocês que não sabem os kimonos mais tradicionais no Jiu-Jitsu são o branco, preto e azul Beleza? Esses são os que eu acho mais bonitos Os outros, assim, tem quem goste Beleza, eu respeito Nesse vídeo eu vou falar aqui, tipo, o que eu acho Minha opinião, pessoal, minha opinião Se você acha bonito, eu respeito Eu não acho bonito Mas se você acha bonito, eu respeito, beleza? Então, na sequência eu vou reagir Alguns, eu vou botar aí na tela também Mas eu vou reagir, tipo, ver o que eu acho Desses kimonos, porque pessoal Tem cada kimono que pela caridade Beleza? Vamos ver na sequência aí Ó pessoal, eu abri aqui no computador Esse primeiro kimono que eu tô mostrando a vocês aí, ó É o kimono laranja Se eu não me engano é do Goku, aquele desenho Galera, assim, pra quem é fã do Goku Beleza, eu não sou fã, não gosto Mas o cara que Que usa esse kimono, assim, competição Não pode, certo? IBJJF É igual eu falei, é só branco, azul e preto Eles não deixam nenhum desse Outras cores, sem ser essa É as cores padrões Você vai ver outros campeonatos deixando? Vai ver, mas, pô O maior da IBJJF Não deixa E a maioria dos campeonatos se baseia Pra ela regular IBJJF Então, raramente você vai ver, tipo Esses kimonos, os pessoal deixando Isso é só uma federação à parte Beleza, pessoal, assim, ó Eu vejo que, tipo, é um kimono laranja Um kimono dramativo É, tem a gola azul, né Tem o simbola aqui do Goku Pessoal, pô, é feio Eu não acho, eu gosto do básico, tá ligado? Tipo, pra quem é fã Seria até legal, pô Pá, beleza Por gostar do desenho, fã Eu acho legal Mas o que eu tô dizendo Tipo, você pode deixar bonito Beleza Não tô falando que é errado Mas eu não acho, tipo Pra mim, pô Eu prefiro um kimono preto Todo preto, tá ligado? Até pra você que é faixa roxa Faixa azul Não sei se é a preta Destaca, né? Porque até com a preta Fica bonito Que fica só a tarja vermelha, né? Kimono branco, pô Nem se fala E azul eu acho mais ou menos Mas eu também acho bonito Mas, pô O meu preferido é o preto e o branco, velho O preto e o branco Apesar de eles gastarem rápido Mas são o branco, pô O branco é o tradicional, né? Beleza, pessoal? Mas, enfim Tá aí Quem gosta, beleza Quem não gosta Tá com o meu time É que eu não acho bonito, não Vamos pro próximo Pessoal Kimono Cara, vermelho Eu já vi alguns colegas meus treinados Kimono vermelho Pessoal Parece um 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 Frasso de tomate De ketchup Eu não usaria, velho Porque é uma coisa muito chamativa, tá ligado? Tipo Não É mais pro gosto, né? Tipo, tem pessoal que acha Tipo, se for sua cor preferida Se for sua cor preferida For vermelho E você usar Beleza É uma boa Mas Não pode ir à competição, tá ligado? Igual falei antes Só pode branco, azul e preto Mas É muito chamativo, pessoal Muito chamativa Muitas vezes Você bota um pet Nem dá pra ver direito o pet Porque ele fica muito Muito claro, tá ligado? É uma cor quente, né? Uma cor chamativa Mas, enfim, né? Quem gosta, beleza Eu não acho bonito, não Pessoal Kimono rosa Cara Eu não quero gerar polêmica Longe de mim, pô Quem quiser usar rosa Beleza Em treino Se sua academia deixar Tem uns academias que só deixam Eu montar com o kimono padrão Na academia, né? Mas se sua academia deixar E você gostar Beleza, compre Mas competição Não pode Pra treino, beleza Mas na maioria das competições Pelo menos, igual eu falei BJJF Não deixa Então tem que ficar ligado Então, se você quer competir Compre um kimono desse Por achar bonito E não pode Mas vai ter que comprar outros E bolsar mais dinheiro É melhor comprar um Que se adepte às regras E seguir Assim, pra mulher Bom, mulher Ou quiser usar Beleza Se você acha bonito Você pode usar Mas eu não usaria Eu não acho legal Tipo Tem que ser a contra nacional, né? Mas se você quer usar Beleza Eu não tô usando o que é errado Nenhum desses kimonos Longe de mim Pelo amor de Deus Mas Cada um usando o que quer Eu não usaria Eu não acho bonito pra treino Eu prefiro um branco Como eu falei Um preto Beleza Vamos pro próximo Pessoal Laranja não Amarelo Cara Essa é a frase de mostarda, né? Assim, pessoal É uma cor que eu não gosto Tá ligado? Tipo Eu não gosto de amarelo É uma cor muito chamativa E, pô Imagina, pessoal Você chegar Tá só com sequência kimono Na academia Pô Assim, não seja errado Como eu falei Se você gosta Pô, beleza Tá no seu direito Mas Eu não usaria Tá ligado? Galera Esse kimono agora Vou até dar um zoom aqui Pra olhar Cara Kimono Que verde é esse? Verde Verde Corretivo? Não Verde corretivo não Mas é um verde esquisito É um verde esquisito É um verde Cara Eu não sei que kimono é esse Cara Assim A cor nem é tão feia Mas pra kimono Eu acho feia Tá ligado? Se fosse uma blusa Alguma coisa Pô, eu usaria É uma cor Eu não sei qual o nome É essa cor Se é verde Mais claro Uma coisa assim É puxado com azul, né? Mas, cara Eu não usaria Esse kimono não Se é sincero a vocês Porque É muito esquisito Tipo É padrão Eu gosto de padrão Tá ligado? Não tem o que fazer Vamos pro próximo Tartaruga ninja É Eles misturam muita cor Pessoal Tipo, bota um kimono verde Ou é marrom Branco Isso aí parece Parece que tá sujo Kimono Tá ligado? Assim As cores são até bonitas Beleza? Esse marrom Meio cor de cocô Mas É uma cor Se fosse todo branco A gola Nessa cor Eu puderia até aceitar Mas ainda fica feio Pessoal Pra mim tem que ser padrão De uma cor só Porque fica mais bonito Tá ligado? Isso aí fica muito Tem muita informação Vamos pro próximo Isso aí eu não gosto não Isso é azul claro É tipo, só vai que eu tô Dando a minha opinião As cores são até bonitas Mas em kimono Fica muito feio Tipo, é uma cor escura Parece que a cansa Tá encardida Até a faixa Tá Pintada junto com o kimono Que faixa é essa? É outra coisa Eu acho muito errado Tipo, faixa rosa Pô Se você gosta de rosa Use uma blusa rosa Mas deixa a tradição Da faixa quieta Não fica botando Muitas cores Fora da graduação Na faixa Porque, pô Se você acha Não tô polêmizando Que faixa colorida Pessoal Quem quiser usar Eu não tenho preconceito Nenhum com nada Mas eu não acho bonito É a minha opinião Isso é uma coisa Particular Eu não acho bonito Tem que seguir A tradição Faixas coloridas Pra criança E faixa Branca, azul, roxo Marrom, preta Pros adultos Coral, né Vermelho, branco E vermelha Se fizer a tradição Tem que seguir a tradição Quem vai querer mexer No que tá dando certo Entendeu Muitas pessoas fazem isso Só pra poder ficar bonitinho Chamar atenção no Instagram É isso Isso é errado Isso é errado demais Beleza Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Reage a esses kimonos exóticos Né No Jiu Jitsu Lembrando Eu dei minha opinião aqui Eu não acho bonito Mas, pô Se você quiser usar Beleza Gosta Fica à vontade Tem dinheiro pra comprar Fica a seu critério Beleza Espero ter gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Aí Ativar o sininho Muito importante Deixa o like Também Todas as minhas redes sociais Instagram, Facebook Se quiser mandar um direct Lá no Instagram Pra gente conversar Manda lá E também Todos os meus patrocinadores Que eu acho que tá aqui no canal Né Minhas competições de Jiu Jitsu Que é então por vir Tá aqui na descrição Beleza Só acessa lá E confere o trabalho deles Tamo junto galera Até a próxima Os Transcrição e Legendas por Quintal